Terror do Espírito Santo, os cara que mais estoura a música na terrinha capixaba DJ Alamonteiro, e te mando mais uma Pra mim nunca é demais, quero sentir prazer Eu sei o que te satisfaz, eu achar que eu vou fazer Sabe que não tem jeito, faço além do perfeito Então me traz um vinho, quero seu toque, sente seu cheiro Eu sou teu ouro, 18 quilates, é que eu não sou cura, eu te mostro mais tarde Cê faz de um jeito que quando termina eu gosto sorrindo Me leva além e toda vez eu ligo pedindo de novo Viciada em você, fico até o amanhecer Cê não liga se eu te acordo, eu te pedindo pra fuder Viciada em você, fico até o amanhecer Até o amanhecer Fala na cara, não sente saudade Brigas ingenas, isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sobe do meus cair, até cair quando tomei uns bate Mas me levantei, fiquei bem mais forte Se eu não ficar aí com o amor de novo Fala na cara, não sente saudade Brigas ingenas, isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sobe do meus cair, até cair quando tomei uns bate Mas me levantei, fiquei bem mais forte Se eu não ficar aí com o amor de novo E eu me reparei com o meu cair branco fechado É assim que eu fico sem você Sem você não dá Uma hora, nada se tromba Pode ter certeza As pedras sem contar Diversas memórias Viu essa gatona dentro da lavona Que saudade que dá Te estrobo, era grande pra nós Hoje toca meu som em todo lugar Ela voa meu ice, sem tabaco Só procuro Hoje é sem massagem Moro com coste, uma dose de amor Viu a vontade, joga seu sharp Pra mim também Joga um pouco na cama, King size Ela te perde Alamandeiro, volta pra ela Pica de pato Jala Monteiro E te mando mais uma